Alô pessoal, estamos mais uma vez a começar com o nosso programa. Hoje vim falar do ciclone Xalene. Recebi uma mensagem do nosso presidente do município daqui do Dondo, o presidente Manuel Virade Chaparica. A mensagem que o nosso presidente nos deu, também quero dar a vocês. Caros ouvintes, vim por este meio. Eu, DJ Inácio Músico, produtor, compositor, apelar-vos que se preparem, porque vem mais uma vez o ciclone Xalene. Para todos aqueles que estão nas zonas de risco, que saiam imediatamente para as zonas seguras, para que se previnam das cheias. Adquirem os kits alimentícios, também velas, candeeiros e lanternas, para cinco ou dez dias. Evitar sair de casa entre os dias 29 e 30 de dezembro. É melhor prevenir-se do que remediar. Muito obrigado por prestar atenção ao nosso programa. Alô pessoal, até mais vezes. Cuide-se, previne-se do ciclone Xalene. A minha fé me salvou, Jesus. O teu amor me alcançou. A minha fé me salvou, Jesus. Eu sou o amor me alcançou. O teu amor me alcançou, Jesus.